Com a cidade sofrendo do jeito que está, com a miséria batendo na porta dos manauaras, você vendo toda essa situação, você que não tem nem um salário mínimo, você que vive de doações, vive de Bolsa Família, vive de ajuda de ONGs, vive do Estado, ajuda do Estado, não é porque você quer não, é porque você não tem a quem recorrer, você não tem um quilo de feijão aí na sua dispensa, pode olhar, eu estou falando besteira, para o presidente da Câmara Municipal de Manaus ficar nesse lenga-lenga que a gente está acompanhando todo esse tempo e não dar resposta para o povo. Vem cá, olha aqui para mim. O jovem que cresce na periferia, o jovem que cresce vendo tudo isso acontecer, que olha para a mesa e não tem nada, olha para a dispensa e não tem nada, olha para as ruas, emburacadas, quando chove, enchente, os móveis, os poucos bens que tem são levados pela enxurrada, pela água da chuva, que poderia ter sido ajeitado se houvesse interesse, bom senso do poder público, dos políticos, da classe política, em arrumar a nossa cidade e ver tudo isso ser levado, ser despedaçado e olha para o lado, olha para o outro lado e ver a criminalidade, ver os traficantes ali crescendo, com dinheiro, o que você acha que ele vai preferir pegar? No caderno ou no fuzil? Qual é a sua opinião? Manda para cá e o que vai dar isso aqui tudo? Dá essa imagem aqui, dá essa imagem de cheia, lá no Monte das Oliveiras, nessa enchente, foi nesse final de semana, olha como é que as comunidades aqui na cidade vivem hoje, para vocês, para vocês terem essa falta de senso e gastar e continuar com a licitação, porque todo mundo falou, inclusive o Amazonas Urgente, lá em junho, a gente trouxe aqui tudo para você, de cafezinho de Dubai, de açúcar caro, olha a diabetes, hein? Cuidado com a diabetes, hein, presidente da Câmara? Olha só, e como é que está a cidade? Me diz mais, como é que estão os ônibus aqui na capital? Olha só esse flagrante de hoje, simplesmente a roda do busão soltou, lá no São Júlio da Cidadeu, soltou, velho, a roda se desprendeu do carro, do ônibus, olha onde o Manauara está andando, Câmara Municipal de Manaus, e o que é que vocês estão fazendo? Vocês vivem de cotas parlamentares, enquanto o povo está se lascando nas comunidades, nas ruas de Manaus, sofrendo com a violência, com a falta de infraestrutura. Qual é a sua opinião? Manda para cá, o que vai dar essa história tudo? Será que vai dar alguma coisa? Será que eles vão ter o bom senso agora e vão cancelar essa licitação? Vê para o meu município.